E aquela questão de... Mas assim, as commodities... Existe a possibilidade de fazer day trade também ou não? Você sempre se posiciona mais por essa questão. Apesar de ser volátil, as entradas demoram mais. Pelo que eu acompanho assim de vocês, eu não acompanho gráfico. Eu realmente, como eu falei, eu realmente sou perdida no assunto. E eu não acompanho gráfico. Mas quando eu vejo vocês falando... Ah, o milho deu um gatilho em algum momento específico. A soja deu um gatilho em algum momento específico. Parece que é bem mais pontual do que dólar índice que dão gatilhos o tempo inteiro, né? Sim, porque como ele tem baixa liquidez e basicamente são ativos que precificam... Chuva, tempo. Você tem que abrir o CPT aqui em pitum. Ah, vamos lá ver o mapa de chuva. Enfim, precifica a expectativa de safra, de entre safra, oferta no fim das contas é isso. Dá para fazer day trade? Dá. Com longos intervalos de pontuação? Não. Então, de repente, pode ser interessante você espredar, arbitrar, né? Dois vencimentos para pegar a diferença, às vezes, 15, 20 centavos entre eles. Várias vezes você fazer isso, dá para fazer. E o milho, que já faz algum tempo que eu percebi a atuação de robô com lote bem grande. Então, dá para pegar alguma coisa ali. Mas eu ainda não recomendo. São poucas entradas, vamos imaginar que assim, se for fazer uma entrada no milho para day trade, é uma entrada que você pega ali no começo do dia e vai encerrar. Ou no começo do mês, tipo quando vai sair um SDA que o mercado vai precificar a expectativa, daí você pega uma pernada longa. É bem mais específico, né? Mas no dia normal, assim, ele é bem... E são menos gatilhos também, mesmo no decorrer do mês, porque a gente pega tendências, né? Então, a gente vai olhar sempre para um prazo maior. Então, vamos supor que a gente fica posicionada em duas, três semanas. Mas para pegar uma pernada, uma onda três, para pegar de oito, nove pontos, o milho hoje a gente negocia dá R$4,50 a cada tique, a cada R$1,450, então você coloca isso em duas semanas, R$450 por ponto. É interessante. É, com um contratinho já dá para fazer dinheiro. Não, é isso que eu te acompanhava lá no Instagram, assim, eu fui olhando, eu falei, olha, ela falou aqui que entrou teu gatilho, porque eu ficava acompanhando o Instagram, eu vi os stories dela, então sigam ela lá. Martinha, a mesma coisa, eu vi a soja, fico lá acompanhando, só fico olhando. Não entendo nada, mas entendo o que é fato, né? Então, eu falei, bom, deu o gatilho, aí passa um tempo, não sei quantos pontos, aí às vezes eu via um contratinho, ia lá ver o valor financeiro e eu falava, gostei disso aqui, parece bom. Já pensou passar três dias aprendendo com os melhores traders do Brasil e do mundo, tendo 10 horas de conteúdo estratégico, network com milhares de traders, e não precisar pagar nada por isso? Isso tudo estará ao seu alcance nos próximos dias 26, 27 e 28 de fevereiro na Sociedade do Game. Neste evento totalmente online e gratuito, você vai poder aprender com mestres do trading como Apple, Al Brooks, Ivy Sherman, campeão mundial de negociação de futuros, Flávio Lemos, John Bollinger, Alexandre Storm, André Moraes e muitos outros nomes de peso do mercado financeiro. Se quiser garantir seu lugar neste evento imperdível, clique no link da descrição. Sociedade do Game, interagir com os melhores é o maior game que você pode ter hoje.